Olá meninas, no vídeo de hoje eu vim abordar um tema que já foi muito, muito discutido nas minhas redes sociais Eu te vi muito bafafá Enfim, vou falar sobre minhas tatuagens Que todas elas tem um significado muito importante pra mim E eu as fiz com três profissionais Três tatuadores incríveis que marcaram assim várias épocas da minha vida As primeiras três, quem fez foi o Ike O que é isso? Ah, se eu tinha de baixo eu não tirei Ai, que maravilhoso Enfim, as minhas primeiras três tatuagens que eu fiz foi o Ike Azevedo Eu o conheci na época que eu trabalhava no salão, ainda cheio de estúdio E resolvi fazer a minha primeira tatuagem Que no caso se transformaram em três tatuagens São bem pequenininhas, são minis E as três foram assim, as primeiras coisas que eu fiz Porque são as coisas que eu mais amo Que é cavalo Essa aqui é um coração e um cavalo Significa muito mais meu amor por cavalos Significa também o interior Toda minha família que é caipira Abrange todo esse tema assim de interior O cabide remete à moda Que é a profissão que eu adoro Que eu até ia cursar a faculdade Só que money no heavy Eu adoro moda E eu resolvi marcar isso no meu corpo, minha profissão Coisa que eu amo muito A terceira que eu fiz nesse dia foi família Que eu escrevi na costela, do lado esquerdo, perto do coração Porque minha família é realmente o meu bem mais precioso Tanto a família, pai, mãe e irmão Quanto meus primos, meus tios Minha família é muito unida E é uma coisa que eu levo assim Muito firmemente É o amor que eu tenho por eles E o respeito E eu acho que todo mundo devia ter esse amor por sua família Porque família são as unicas pessoas que nunca nos abandonam Em hipótese nenhuma Depois eu fiz a bailarina No antebraço esquerdo E a rosa geográfica na ponturrilha direita A bailarina é porque eu fiz 12 anos de balé E essas duas eu fiz com a Karen Vázquez Que lá na Zona Leste Que foi um amor Me deu essas duas tatuagens de presente Nossa, foi uma fase muito boa da minha vida Em que eu pude marcar mais duas coisas que eu amo muito em mim Que é o balé E essa rosa significa recomeço Que foi o recomeço entre mim e o Abner Ai, porque pra quem não conhece a nossa história Nós já temos 5 anos de história E agora faz 4 meses que voltamos Namoramos 2 anos e meio E terminamos durante mais 2 anos e pouco Agora nós estamos juntos, graças a Deus Melhores do que nunca Melhores até quando a gente começou a namorar Há 5 anos atrás E estamos numa fase muito feliz E resolvi marcar isso em mim A última A última, né? Porque todas essas eram as últimas também Porque você faz Na hora que você faz tatuagem E você fala, meu Deus O que é que eu tô fazendo aqui? Nunca mais quero fazer na minha vida Quando você acaba Você já sai do estúdio pensando na próxima E a última foi essa indiana Que eu fiz no braço Essa foi a única Que eu não pensei Assim, nenhum significado pra fazer Só que ela é muito importante Porque eu queria muito Uma tatuagem Com desenhos de noiva indiana Que eu acho muito linda Desde que eu ouvi Caminho nas Índias, gente Todas as novelas da Globo Assim, que tinham Um personagem indiano Eu achava maravilhosa Principalmente a Jade Quando elas pintavam assim Toda indiana Eu achava Ah, que coisa mais linda Eu cheguei com uma imagem Totalmente diferente Lá no Maximus Studio O Rafael fez outra tatuagem Ele desenhou outro desenho Pra fazer em mim Mesmo baseado na ideia Que eu levei pra ele Ele fez outra coisa Que eu amei Essa virou meu xodô Porque é a que eu mais vejo Todos os dias Porque ela é bem exposta, né? Mas todas elas Tem um valor Assim, imenso pra mim E eu queria que vocês soubessem Que elas fazem parte Do meu caráter Fazem parte de mim Então não me vem com aquela pergunta Assim E quando você ficar velha? E quando eu ficar velha Eu vou ser a mesma pessoa Que eu sou hoje Não que eu não mude Assim, não que eu não evolua Mas é a minha personalidade Isso aqui faz parte de mim A partir do momento Eu faço a tatuagem Isso faz parte de você Como se fosse só pele Porque não sai mais Então Quando eu for velha Eu vou ser uma velha Muito estilosa Com bastante personalidade Não me vem com essa perguntinha Ai, você se arrependeu? O que eu te falo É se você for fazer uma tatuagem Pense bem No significado que ela tem pra você Não faça coisas temporárias Realmente a tatuagem É pro resto da vida, gente Então se você for fazer uma coisa Faça uma coisa que você Ame de verdade Porque o amor nunca morre E a tatuagem Vai sempre te lembrar Desse amor Quando for marcar uma coisa No seu corpo Marca uma coisa Que marcou o seu coração antes Nossa, antes Como eu falei Bonitinho, meu Deus Mas enfim, gente Pra quem pergunta sobre a dor A dor é terrível Não vou mentir Qualquer lugar dói Mas essa aqui Nem a costela se comparou A costela doeu um pouquinho Quando eu chego perto do seio Mas essa aqui, gente Eu comecei a chorar Falei Meu Deus Eu não quero mais E foram 4 horas Sessão 4 horas sem parar Rasgando a minha pele Imagina O que mais demorou Foi o pontilismo Que é uma técnica Mais detalhista É pontinho por pontinho Mas é um efeito super bacana O Rafael que me indicou Fazer essa técnica É desde pintar Porque eu pintaria Essa tatuagem Só que ela demora Um pouco mais Então 4 horas de sofrimento Doeu pra caraca Mas quando acabou Também foi Assim, sensacional Ah, falando disso também Eu vou falar nesse vídeo Que eu fiz meu piercing Também no Máximos Estúdio Com o Fabri O Júnior Aí ultimamente Eu tenho usado um piercing No septo de pressão Como eu dei nos vídeos Atrás aqui E falei Caramba, eu quero fazer um piercing Aí no dia Fui fazer tatuagem Que também ganhei de presente Mas doeu muito a tatuagem Eu falei Ah, eu quero sofrer demais hoje E ele me convenceu E eu fiz E assim Agora que eu troquei Coloquei a argolinha Na hora, assim É uma dor insuportável Mas a dor insuportável Dura 2 segundos Esse vídeo foi mais rapidinho Foi só pra mostrar Mais um pedaço de mim Que são as minhas tatuagens Que são o meu xadó E eu espero que vocês tenham gostado Bom, lindas É isso Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo